E aí, pessoal, vocês estão bem? Estão escapando? Espero que sim. Aqui é o Ferrez, de cenário novo, né? Então a gente fez um cenário novo aqui pra vocês, que na verdade é a minha estante nova, eu papo as minhas coisas, minha coleção de livro e tal. Depois, um dia aqui no canal eu mostro como ficou, ficou bem legal, que agora tem uma parte pra minha picape, meus vinis, tudo organizadinho, o meu Atari, tá ligado? O meu videocassete, que eu dei do meu tio, meu grande tio, o Elcio, que faleceu, né? O meu DVD aqui também, só tem mídia morta aqui, como os caras falam, tá ligado? Então tem o meu aparelho de som também, o meu receiver, tá muito legal, mano. Tem muita coisa aqui, tem a minha coleção do Ratos de Porão, do Cólera, meus CDs de punk aqui, meus vinis de punk também, e de rock and roll e de rap também, beleza? E eu queria trazer pra vocês aqui o seguinte, a gente tá com a nossa convenção, a Caramelo Com, programada pro dia de 23 de novembro, e chegou novidades, pessoal. Eu pedi pra fazer algumas coisas, né? E elas chegaram aqui, ó, bem embaladinha aqui, ó, bem bonitinha. Essa gráfica é aqui de perto, né? De Capsilica. É uma gráfica de um amigo meu, Luiz, né? Onde eu vou ficando amigo das pessoas? Ainda bem, né? Ainda bem que imagina se a gente fosse ficar inimigo de todo mundo, né? Então, o Luiz, ele faz esses itens, e aí eu encomendei com ele. O Jean, Jean, meu parceiro de convenção, você tá trazendo a tesoura, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas eu treinei judô três anos, eu tenho que ter a pegada forte pra explorar. Uns crack. Não se incomoda com... Ô, Kaique, enquanto isso, põe uma imagem aí de um golpe de judô aí. É bom ter o editor aí. Menino novo, Kaique. Novo já trabalha comigo. Trabalhou comigo no começo da Comic Zone. Voltou há pouco tempo, beleza? Pra ajudar aqui no canal. Bom, pessoal, a Caramelo Com vai acontecer dia 23 de novembro. Ui, Deus! E eu tô fazendo um monte de coisa legal. Vocês me conhecem, né, mano? Só que eu sou animado, eu fico feliz com as coisas que a gente organiza, tá ligado? Tentaram me desanimar esses dias. Não vão conseguir, porque eu tenho um foco. Que é a felicidade do próximo, beleza? E esse evento é pra trazer isso de volta, essa coisa de ser legal, evento ser bacana. Então, a minha pretensão desse evento é que seja bom pra todo mundo, tá? Deixa eu pegar uma tesoura aqui, uma tesoura aqui, uma caneta. Aí, pra ajudar a caneta, aquelas de rosca. Putz, o cara só tem coisa antiga, velho. Puta merda. Bom, o cara da gata que embalou bem, né, Luiz? Luiz e equipe aí, muito obrigado. Certo? Eu vou... Eu pedi pra fazer esse material. O Jean fez o design tudo pra mim, tá? Então, tô bem feliz. Inclusive, a minha filha tá agitando já. Fez uma caneca aqui com a arte dela, pra Caramelo Cone. Que bonito. A Dana Ferrez, ó. Que legal. É desenho, desenho original dela. Desenha muito, né? A gente se completa nos filhos, né, pessoal? É isso aí. Eu esqueci um desenho pra vida toda. Não consegui. E agora, tô puxando uma convenção de desenhistas. Tá garantindo meu espaço no céu, né? É, se você não fortaleceu os desenhistas dos artistas, você não vai pro céu, não, papai. Bom, tá aqui, ó. Abri. Tcharam! Vou mostrar pra vocês. Tô mal feliz de ver isso aqui. Realizado. Essa ideia da Caramelo Com, que é uma feira gratuita pra artistas que já se cadastraram. A gente deu um mês e meio pra eles se cadastrarem. A gente vai ter 44 mesas lá, tá? Com 44 autores, autoras e autores. Tá bom? Vai ter um rapaz vendendo luminária, que é meu amigo, o Ricardo Seco. Vai ter agora, que já cadastrou desde o começo, umas luminárias de madeira. Coisa de doido, mano. Vai ter um cara fazendo... Ele tem um trampo diferenciado de arte. Mano, eu não vou dar spoiler, não. Mas, assim, a gente fez muita coisa legal, com carinho. E vai ter muito desenhista bom. Muita desenhista boa também. Vai ter muita arte lá, original, tá? E é isso aqui, ó. Vamos lá. Olha aqui a primeira coisa que a gente fez. Vendo arte. Adesivo pro cara pôr no peito. Eu tô vendendo arte aqui, ó, na Caramelo. Coisa de doido, né? Coisa de apaixonado, né, gente? Isso aqui não leva a mal, não, tá? Que é tudo coisa de apaixonado que nem eu, que é apaixonado por artista, mano. Tá ligado? Vendo gibis na Caramelo Com. É pra quem... Isso aqui a gente vai dar gratuitamente, tá? Pra cara vender... Você vai vender o quê? Vou vender o gibi. Então já leva o seu aqui. Já cola esse adesivo. Ah, feira, mano. A ideia é sem fins lucrativos. A gente não vai cobrar mesa, nada. Tá, pessoal? E a única coisa que a gente vai pôr é uma barraquinha lá da Caramelo. Colocando umas camisetas. Se rolar, tá lá. Eu consegui fazer. Camiseta. Aí vai ter uns cards também pra vender lá. E aí quem tiver interessado, quiser fortalecer a feira, compra isso aí. Ó, vendo livros. Que é pra quem for vender livros lá. Certo? Caramba, ficou da hora, mano, esses adesivos aqui. Aqui, ó. Vai ter o oficial da Caramelo Com. Esse aqui a gente vai colocar pra vender, né? É pra pagar um pouquinho do quê? Mano, achei que eu não ia ter gasto nisso aí, gente. Vou ter gasto um pouquinho. Mas vou gastar com o maior prazer do mundo. Fui mordido na Caramelo Com. Essa aqui o Jean mandou muito bem. Fui mordido na Caramelo Com. E vai ter esse aqui também, ó. Que é o nosso símbolo, certo? More. Tá ligado? Inclusive vai ter um lançamento lá, provavelmente, desse artista incrível que fez o nosso símbolo aí. Nosso logotipo, mano. Ah! Agora eu vou trazer pra vocês aqui a novidade maior de todas. Nós vamos ter crachá! Olha como nós estamos folgados, ó. Crachá, mano. Esse crachá aqui vai ser distribuído pros artistas, tá? Então você que é artista que tá lá na Caramelo Com, já pode contar com esse crachá aí. Beleza? Vai ter um crachazinho lá, mano. É isso aí, mano. Vamos inventar as coisas, pessoal. Vamos inventar as coisas pra gente passar o tempo. E esse aqui vai ser vendido também lá. Cuidado! Esse caramelo faz arte baderna. Ó! Tá ligado? Precisa levar pra sua casa, colar no sabor a roupa, uma lembrança nossa também. Então é isso. A gente vai dar os adesivos que são pros artistas. Os outros a gente vai pôr pra vender pra pagar só o que a gente gastou nessas artes todas. Estamos fazendo mais um print também e vamos tentar fazer a camiseta. Tem um Botton também que a gente mandou produzir aqui numa produção de Botton local. E também o Botton já tá lá na Onda Sul pra poder entregar. É isso. Parlapatões, muito obrigado pelo espaço. Vai ser no centro da cidade, no Parlapatões, na Roosevelt, né? Onde era a Gakimix, a loja do Guau. Então, porra, vai tá o Guau, a Dani lá apoiando a gente. O Catraca também tá apoiando a gente. Muito obrigado ao pessoal do Catraca Livre. É isso, mano. Juntar amizade, gente legal. E eu vou pôr aqui, ó, nesse canto aqui, ó, um pouco dos artistas que vão tá lá. O Kaique vai pôr aqui, ó, o quadradinho. Olha o Kaique, ó. Olha esse artista. Olha essa. Olha esse. Olha essa. Olha esse. Só o artista da hora, mano, que se cadastrou com a gente lá e vai tá lá na mesa. Aos outros, pessoal, que a gente não pôde dar as mesas, peço desculpa pra vocês, mas a gente tem um espaço limitado também do evento. Eu nem sei se a gente vai conseguir colocar 44 mesas lá dentro. Eu vou saber essa semana. Mas até a minha mesa eu já cedi que eu ia pro Comic Zone lá. Se tiver que ter um artista junto comigo, vai ter. Se tiver que ter um lançamento no horário da gente lá, vai ter também. Não tem miséria, mano. Como eu falei, Caramelo Com é pros vira-lata. Pra as vira-lata. Pra as pessoas que não tiveram espaço ou que não conseguem estar em algumas exposições ou feiras. Não é um evento contra ninguém. Pelo contrário, é um evento pra agregar mais gente. É mais um espaço pra gente vender as coisas, tá ligado? E claro que participar da CCXP me inspirou muito. Participar das feiras que eu participei da Butantan, da Gibicon lá. É Gibicon, né? Da Butantan. Cara, aquilo me inspirou muito também. Sabe? Todos os eventos que eu participei do decorrer da minha vida, todos os HQ Mix que eu ia lá na porta vender fanzine, me inspiraram pra esse evento, né? Então, tudo isso me inspira e constrói a gente. E aí eu tô tendo essa possibilidade de puxar esse bonde junto com o Jean, que veio me ajudar bastante nesse projeto. Eu não conseguiria sem ele. Então, mais uma vez, Jean, muito obrigado. Jean Jeff, aqui o braço direito da Comic Zone também. Ele vai tá lá com a gente no dia também. A gente vai tá lá com a nossa garrafinha de café. Tá bom, pessoal? E espero vocês, dia 23 de novembro, tá? Perante tudo que tá acontecendo no mundo, vamos lá, trocar gibi, comprar gibi, vender arte, dar abraços, né, mano? Tá bom? Tamo junto desde já. Pessoal, muito obrigado por estar acreditando nessa ideia. Eu vi que essa ideia bateu, 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 bateu na internet. Todo mundo ficou doido. Muita gente me escreveu. Me desculpem as editoras que me ligaram, que quiseram participar. Não tem espaço mais pras editoras. Cada editora que eu pôr, eu vou ter que tirar um autor, e eu não acho justo. Então, os autores que se cadastraram vão ficar. E na próxima, com mais espaço, a gente vai negociar lá depois com o Parapatão, e se a gente pega a parte do teatro também, ou no próximo ano, se for ter a próxima também, tá bom? Vai depender de vocês. Vai depender de como a cachorrada, a matilha se comporta, tá bom? E é isso aí. Eu tô bem feliz porque construí uma coisa dessa, cara, com carinho, com amor, com a ideia, né? As pessoas falam que eu sou doido, eu sou doido desde 1995, mano. Que eu entrei nisso por amor, pra fazer as coisas funcionarem. São 30 anos, mano, tentando manter a mesma conduta, a mesma questão, que é amar o próximo, valorizar a arte do próximo. Nada seu vai dar certo na sua vida, se você também não for fã, mano. É o que eu acho, tá bom? Um grande abraço, mano. Ah, e ser fã, né, claro, quer dizer que a gente admira a obra do outro, acredita no outro, tá ligado? A gente abre espaço pro outro sempre. Essa é a meta, tá bom? Sei que a gente tá longe de ser perfeito, mas a Caramelo Com é uma tentativa disso também. Inclusive, eu já fui chamado pra outra feira, agora em dezembro. Tô bem feliz também. E é isso aí. Vamos fazer as nossas coisas girarem, o nosso comércio girar, pra gente não depender de modo de produção dos outros, pra gente ser independente sempre. Tá bom? Axé na caminhada pra vocês. Au, au. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL